Olá, você que está assistindo ao Festival de Cultura da Universidade Estadual de Goiás. Esse evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis em parceria com a UEG TV e também conta com o apoio do Crialab, UEG e da Rede de Cultura IPs Goiás. Durante três dias você acompanha aqui no nosso canal uma programação recheada de atividades. Oficinas, mesas, temáticas, cinema, teatro, poesia e, claro, muita música. Então, se ajeitem no sofá, na cadeira, na cama e se preparem para curtir a nossa próxima atação. É nesse fim de tarde Quando o sol se vai e bate a saudade de você aqui Aperta o coração, a lágrima que cai e o pensamento vai Tentando te encontrar Tentando te achar Só pra dizer Preciso de você, amor Volta logo e vem cuidar de mim Preciso desse colo que só você tem Até criei o hashtag pra mim Pelo que tô sentindo Eu tô morrendo de saudade de nós dois Hashtag saudade 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 Hashtag saudade É nesse fim de tarde E quando o sol se vai E bate a saudade de você aqui Aperta o coração Aperta o coração A lágrima que cai Pensamento vai Tentando te encontrar Tentando te achar Só pra dizer Preciso de você, amor Volta logo e vem cuidar de mim Preciso desse colo que só você tem Até criei o hashtag pra mim Pelo que tô sentindo Hashtag saudade Saudade Eu tô morrendo de saudade de nós dois Hashtag saudade 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 Volta logo e vem cuidar de mim Volta logo e vem cuidar de mim Preciso desse colo que só você tem Até criei o hashtag pra mim Pelo que tô sentindo Hashtag saudade 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 Eu tô morrendo de saudade de nós dois Hashtag saudade 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 Hashtag saudade 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 Eu tô morrendo de saudade Saudade Obrigado.